o que é esse negócio de estrutura aqui é a caixa antiga aqui ó a caixa que leva a água lá na estação da ferroviagem de queluis vai colocar na maria fumaça lá, está planado agora olha o cara construiu bem, tem que ter o ladrão aqui do lado aqui um caprichado Pô, coisa abenosa. É, ó. Achei que mesmo, ó. Levar lá pra na estação aqui, ó. Pelo viário aqui de Quea Luiz. E a maria fumaça passava lá, e já tinha já até uma caixa lá, né? Perto da estação. Levar água até lá, na caixa de ferro, lá na perda da estação, né? Não sei onde, não. Aí perda da estação, aí. Aí a maria fumaça parava, e pateci, né? Acho que era morrida a vapor, né? Não sei como é que funciona isso aqui, recebi a água. Ô, meu! É.